A abertura da campanha Setembro Amarelo com o tema A Vida é a Melhor Escolha aconteceu no CAPSAD3, localizado no bairro Salobro. A campanha tem o objetivo de conscientizar e prevenir os casos de suicídio e ressaltar a valorização da vida. Nós, como família CAPSAD3, estamos aqui nesse projeto CMA, nesse resgate das vidas, na abertura desse Setembro Amarelo, de valorização da vida, prevenção contra o suicídio, de fazermos um resgate dessas vidas, um resgate desses pacientes que vêm buscar o tratamento, um tratamento mais humanizado, um tratamento mais sensível, voltado não apenas para os pacientes, mas também voltado para a família. Várias ações estão sendo desenvolvidas pela gestão municipal, como oficinas, capacitações, palestras e ações preventivas. Então a gente convida a população para vir conhecer os nossos serviços. Funcionamos aqui 24 horas, um atendimento multiprofissional, mais um atendimento psiquiátrico para que esses pacientes possam ser assistidos de uma forma totalmente igualitária, totalmente humanizada, valorizando os princípios do SUS e ações voltadas justamente na nossa campanha de abertura do Setembro Amarelo contra o suicídio, valorizando cada vez mais a nossa vida, que é o nosso dom mais precioso. O apoio oferecido pelas instituições religiosas é muito importante no contexto da saúde mental. A palavra de Deus é a palavra que tem transformado vida, tem renovado vida e não é diferente. Nós estamos aqui com esse projeto, aqui no CAPES, um projeto que está sendo abençoadíssimo, porque a palavra diz onde está a palavra de Deus, porque vidas são renovadas. E temos a certeza que a palavra do Senhor tem renovado vidas.